Oi gente, vim mostrar alguns produtos que eu comprei no site da Shopee e do Mercado Livre. São comprinhas de artesanato, eu decidi fazer o vídeo depois que eu já abri as mercadorias. Mas eu vou mostrar mesmo assim as coisinhas que eu comprei pelo artesanato. Vou mostrar primeiro os vendedores nacionais. Aqui eu tenho uma linha neon, ela tem 400 metros, dá círculo. Tem um tex de 368. Tenho essa aqui que eu comprei para testar, que é a linha Pérola. Tem 460 metros. O tex de 295. Aqui eu tenho duas da Anne, um azul bique, um azul marinho e esse é amarelo. A Anne tem um tex de 295, são linhas para usar no vestuário. Essa é a Camila Fashion, eu criei uma preta também, só achei da Camila, que tem um tex de 300. Então, são linhas de 100% algodão. Essa aqui, deixa eu ver... Tem 85% de algodão. Essa aqui tem 50% algodão e 50% poliéster. Já a Camila e a Anne, são 100% algodão. Comprei também esse Euro Roma número 6, barbante, azul piscina. Esse aqui vem 610 metros. Vou passar os preços, gente. O preço desse barbante foi 18,70. Essa linha Neon foi 10,60. A linha Pérola, 8,60. A Anne, 16,90. Eu só não anotei essa Camila Fashion, mas eu vou deixar na descrição, junto com o link do vendedor, o valor que eu paguei nessa linha aqui. Comprei também essas bases em MDF. Comprei duas de 10 por 15. Essa aqui foi 3,80. O retângulo. Agora essa aqui, de 15 por 15, foi 2,20. Foi mais barato. A maior foi mais barata. Base em MDF pra fazer o sexto. Comprei também esse produto aqui, impermeabilizante de tecidos. Esse produto foi 19,90 e é pra impermeabilizar tecido. Eu vou usar ele no crochê. Comprei um suporte. Ele, a gente gruda assim num móvel, numa superfície. E aqui, coloca o celular. Esse suporte foi R$ 7,99. Comprei também essa ring light pra ajudar na iluminação dos vídeos. Ela tem o cabo USB e tem liga e desliga. A ring light custou R$ 15,00. Todos esses produtos que eu mostrei foram de vendedores nacionais. Agora, eu comprei esse kit de agulha. Olha quantas agulhas que vem de tapeceiro. Agulha pra acabamento. Tamanho da agulha. Vem um kit com nove agulhas. Veio aqui dentro desse potinho. Gente, esse kit de agulhas foi R$ 5,99. R$ 5,99. Eu já comprei uma agulha dessa por R$ 12,00. Aqui no Rio de Janeiro, aqui em Madureira. R$ 12,00 uma agulha. Eu comprei... São quantas? Nove agulhas por R$ 5,99. Próximo produto foi essa tesoura. Linda. R$ 16,90. Tem um relevo aqui. R$ 16,90 por essa tesoura. Comprei também esse kit de agulhas de crochê. Vem a agulha 3,5, 3, número 6, 5, número 4, milímetros, 4,5, 2,5, 2,5 e 5,5. Oito agulhas. Paguei nessas agulhas. R$ 21,84. Esses produtos aqui de vendedores chineses, eu demorei para receber uns 25 dias. Demora mais, porque no máximo que eu levei aqui foi 28 dias para chegar. Os vendedores nacionais são mais rápidos, mas os chineses demoram mais um pouco. E por último, eu comprei no Mercado Livre um pacotinho com 50 etiquetas. O tamanho dela é de 1,5 por 3,5. Foram 50 unidades a R$ 66,50. Tem que falar com o vendedor lá e dá o nome direitinho. E ele imprime, manda as etiquetas. E eles fazem a etiqueta. Então, são um pacotinho com 50 unidades. Então, gente, essas foram as minhas comprinhas. Eu vou deixar o link dos vendedores, todos os valores na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.